E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólico. É sexta-feira. Sexta-feira tem muita gente aí que já dá uma aliviada nos estudos, mas a gente é que não. A gente continua, porque hoje é aula de Sociologia e é das aulas mais importantes que a gente tem aqui na playlist de Sociologia. Porque a gente vai fazer um estudo de obra, do jeito que eu faço com vários outros autores, sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, uma obra importantíssima de Max Weber, muito cobrada, é um dos pilares da Sociologia. Certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo. Deixa eu ver aqui se... Eu tava vendo se o meu microfone tava gravando, tá? Deve ter mostrado todos os poros da minha pele. O espírito do capitalismo. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer. Gente, estamos crescendo bem. Queremos chegar aí aos 400 mil inscritos, atingir o maior número de pessoas possíveis pra mostrar que é possível fazer um conteúdo gratuito pela internet, com todas as restrições que se tem pela internet, mas um conteúdo gratuito, de qualidade e, sobretudo, completo. Porque hoje é Sociologia, mas a gente tem Filosofia, História Geral, História do Brasil, tem muita coisa. Assim, a gente tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso, tá? Segundo recado é, vou sempre lembrar vocês que eu tenho um podcast, um podcast semanal chamado Canal Dialética. É um canal e podcast. Você pode achar a gente nas plataformas de áudio, como Spotify, por exemplo, mas também aqui no YouTube, se vocês quiserem ver imagens. Então vou deixar o link do YouTube aqui, meu podcast sobre educação. A gente discute educação na atualidade e no tempo, em várias disciplinas. Eu e meu irmão Tiago, que é um educador também. Certo? Então vamos lá. Esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, então escrito pelo Max Weber, o nome já é extremamente didático pra gente. Esse não é um livro tão difícil de se ler, tá? Ele não é um livro grande e não é um livro com uma linguagem muito complicada, muito complexa. Ele é bem acessível, na verdade. Mas ele é tão... isso não deixa... isso não diminui a sua importância no mundo, né? No mundo da sociologia. Então esse livro, ele explica pra gente, basicamente, o que é esse espírito. São dois pontos aí que a gente vai ter. Primeiro ponto é entender o que é o capitalismo, o espírito do capitalismo. Então o Max Weber, através do seu método sociológico, ele vai explicar pra gente o que é o capitalismo na sua concepção, certo? E depois, num segundo momento, não menos importante, ele vai explicar pra gente também qual que é a relação do protestantismo, qual que é a relação da reforma protestante no desenvolvimento desse capitalismo, né? Então é o que a gente vai ver aqui hoje, através dessas citações. Uma coisa importante que eu acho bem interessante citar aqui é que essa obra, ela foi publicada em 1904 e 1905, tá? O Max Weber, ele é um sociólogo que tem essa passagem de século, do século XIX pro século XX. Como vocês já sabem, eu já falei na aula de Max Weber, ele foi um dos redatores do Tratado de Versalhes, né? Que colocou restrições, impôs restrições à Alemanha, né? Como culpada da Primeira Guerra Mundial, ele era um filósofo alemão, de fato. A gente fala alemão, mas entendendo toda a confusão geográfica que era a Alemanha naquele período, certo? Mas ele não viveu o que o protestantismo, porque ele faz um estudo sobre o protestantismo, né? Além de relacioná-lo com o capitalismo. Ele não viveu o protestantismo na Alemanha dentro do Terceiro Reich, porque a gente sabe que a Alemanha é de maioria protestante, pelo menos naquele período. E até falei sobre o que foi feito do protestantismo no Terceiro Reich na nossa playlist que voltou depois do strike do YouTube. Ela voltou porque o YouTube entendeu que ela era uma playlist educativa, quando a gente fala de religião na Alemanha nazista, do que o Terceiro Reich fez com o protestantismo, de transformá-lo em um discurso extremamente ideológico para a questão da supremacia dos germânicos, né? Enfim, ele não viveu isso, então a gente está falando sobre a sua concepção anterior, né? Que não deixa de ser uma concepção muito importante também, tá bom? E baseada, é importante sempre dizer que Max Weber era um sociólogo, que estudava sociedades dos primeiros da história, dos mais importantes, que definiu sociologia pra gente. Então, tudo que a gente for falar e tudo que se tem nessa obra é através de seu método. Há um método científico, né? Ciências humanas são ciências, né? Então, é um método científico, não é na base do achismo, certo? E pra começar, aqui pra gente fazer uma primeira definição, como eu falei pra vocês, primeiro vamos estudar o que é o capitalismo na concepção do Max Weber. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a concepção de Weber é a questão do lucro. A busca por lucro, pela ideia do Max Weber, não tem ligação, pelo menos inicialmente, uma busca pelo lucro de forma mais, como eu posso dizer, primitiva, mais rasa, uma forma mais simples, né? Menos complexa de se buscar o lucro. Na concepção do Max Weber, não tem relação necessariamente com o capitalismo. Porque ele vai definir pra gente, ele vai falar pra gente que esse lucro, essa busca por lucro, já era feita, já é feita em vários outros países, em várias outras sociedades, em várias outras culturas, em tempos distintos, em períodos distintos. A busca por lucrar. E a gente sabe disso, que em tempos anteriormente do capitalismo, já se buscava esse lucro. Basta pensar na Idade Antiga, basta pensar na circulação de moedas, na questão de trocas de mercadorias pelo mar Mediterrâneo, entre sociedades antigas, certo? E aí a gente parte pra sua primeira citação, pra explicar isso. Eu acho legal colocar essas citações aqui, porque elas mostram pra gente o pensamento dele de fato, né? Prestem bem atenção. O impulso para o ganho, a persecução do lucro, do dinheiro, da maior qualidade possível, não tem em si mesma nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu entre. Aí ele cita profissões que são modernas, profissões antigas, prestem bem atenção. Garçons, médicos, cocheiros, artistas, prostitutas, funcionários desonestos, soldados, nobres, cruzados, apostadores, mendigos e etc. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humana, em todos os tempos, em todos os países da Terra, sempre que se tem apresentado a possibilidade objetiva para tanto. Então ele está falando isso que a busca por lucro está presente em todos os tempos possíveis, que tem essa possibilidade. Então ele citou tanto profissões que são utilizadas na modernidade, quanto profissões que já eram utilizadas, profissões e modelos em momentos que foram utilizados anteriormente, certo? Tá, tudo bem. Então ele explicou para a gente que o lucro, essa busca pelo lucro, inclusive, é anterior à conceituação que a gente tem de capitalismo. Mas agora a gente precisa entrar no que de fato é o capitalismo. Se o capitalismo vem depois dessa busca pelo lucro, se o capitalismo vem depois de todas essas experiências, o que é de fato o que ele coloca lá no início do livro, como título, o espírito do capitalismo. Porque o espírito do capitalismo é o que vai definir, de fato, o que é o capitalismo. Qual é a essência do capitalismo, gente? E para ele, o capitalismo é uma forma muito mais complexa, muito além do lucro. O lucro, enquanto os exemplos que ele citou agora, que a gente colocou aqui dele, são de individuais, pessoas individuais buscando lucro. O capitalismo, esse espírito do capitalismo, vem de uma complexidade de regras, uma complexidade de normas que vão formar um sistema, onde o lucro, logicamente, está inserido. Mas, sobretudo, em relação à empresa capitalista. Então a gente está falando de uma empresa capitalista, o que ele quer dizer com isso? Como um todo, existe um sistema capitalista. Não é uma pessoa individual necessariamente buscando lucro. Há uma empresa capitalista, entre nações, buscando esse lucro, e de forma racional. Certo, gente? Isso é muito importante. O termo racional vai definir esse espírito capitalista aí para o Max Weber. que há um objetivo entre nações em buscar o lucro, em construir, através de regras, através de moldes, modelos capitalistas, para poder sistematizar tudo isso. Então é algo muito mais complexo. Ele sempre diz para a gente que o capitalismo é muito mais complexo do que só buscar o lucro. É muito mais organizado. O capitalismo, na concepção do Max Weber, é um sistema extremamente organizado. Então vamos para a citação. Na verdade, eu vou emendar duas citações aqui para poder explicar isso nas palavras do Weber. Deixa eu só tomar água aqui. Está ventando muito aqui. Vamos lá, gente. A ganância ilimitada de ganho não se identifica nem de longe com o capitalismo. Aí já é um pouco do que a gente já falou, né? E menos ainda com o seu espírito. Aí ele começa a explicar. O capitalismo pode eventualmente se identificar com a restrição ou pelo menos com uma moderação racional desse impulso irracional. Então essa busca por lucro é irracional, certo? Ah, eu quero lucro, eu quero lucro. Do individual, do sujeito individual. Ele fala, o capitalismo é racional. Ele pode até se identificar, aqui ó, ele fala assim, ou pelo menos com uma moderação racional. Ele meio que modera essas lutas individuais pelo lucro, né? Que são irracionais. Mas ele meio que estabelece uma regra pra isso, né? O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro, mas olha só, do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. É complexo. Pois assim deve ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucro estaria condenada à extinção. Então é isso que a gente falou. O capitalismo não é só essa busca por lucro. O capitalismo é uma empresa racional capitalista permanente, que está sempre se renovando de acordo com as necessidades. E aqueles que não se adequam a esse sistema estão fadados à sua extinção. As empresas, os grupos que não se adequam. E aí a segunda citação complementa aqui pra gente, ó. Prestem bem atenção. Primeiro aquela água, né? Minha canequinha tá velhinha, tadinho. Entre os fatores de importância incontestável estão estruturas racionais das leis e da administração. Olha o que a gente falou. Pois que o moderno capitalismo racional não necessita apenas dos meios técnicos de produção. Não é só simplesmente produzir também. Mas também de um sistema legal calculável e de uma administração baseada em termos de regras formais. Sem isso, o capitalismo aventureiro de comércio especulativo e todo tipo de capitalismo politicamente determinado seriam possíveis. Mas não o empreendimento racional da iniciativa privada, com capital fixo e cálculos certeiros. Então vocês compreenderam? Acho que a gente conseguiu entender muito bem o que é esse espírito do capitalismo que vai diferenciar de outras sociedades, de outras culturas que simplesmente queriam buscar lucro. Certo? É muito mais complexo. É um conjunto de leis, é um conjunto de regras, de normas, de costumes. A gente pode levar isso pra vários outros exemplos, pra vários outros moldes, entenderam? Tudo bem. Entendemos o que é esse espírito do capitalismo. Agora vamos aplicar. Vamos entender quem que desenvolveu mais o capitalismo. Como que foi o processo de desenvolvimento desse capitalismo, desse conjunto de regras, de normas, que ele fala que é muito mais complexo. E aí, utilizando um método sociológico de pesquisa muito importante, o Weber vai estudar, vai pesquisar muito e vai perceber que lá no século XVI, quando a gente tem a força desse capitalismo inicialmente comercial, a empresa capitalista, é o período do mercantilismo, ele vai perceber que esse capitalismo, ele está se desenvolvendo muito mais em nações, em países, em locais onde você tem maioria protestante. Lembrando que a reforma protestante, o início da igreja protestante, é no século XVI, certo? Em 1517, mais específico, com Martim Lutero, depois Calvino. Então, a gente já entra em uma citação para exemplificar, para mostrar para vocês essa questão da pesquisa dele, a importância da pesquisa dele. Olhem só. Uma simples olhada nas estatísticas ocupacionais de qualquer país de composição religiosa mista mostrará com notável frequência uma discussão que muitas vezes provocou discussões na imprensa literária católicas e nos congressos católicos, principalmente na Alemanha. Atenção, agora esse é o fato que é a parte importante. O fato que os homens de negócios e donos do capital, assim como os trabalhadores mais especializados e o pessoal mais habilitado técnica e comercialmente das modernas empresas, é predominantemente protestante. E ele não está tirando isso da cachola, só da sua cabeça. Ele está tirando isso através de dados, através de pesquisas. E aí a gente entra com outra citação. Prestem bem atenção. Devemos, porém, notar, fato muitas vezes que a reforma não implicou na eliminação do controle da igreja sobre a vida cotidiana. A gente vai ter em vários locais a substituição do catolicismo como predominante pelo protestantismo, né? Mas na substituição por uma nova forma de controle. Prestem bem atenção agora, que é o próximo ponto que a gente tem que entrar. Significou, de fato, o repúdio de um controle que era muito frouxo, que seria da igreja católica, comparado ao protestantismo, tá? E na época praticamente imperceptível, pouco mais que formal, em favor de uma... Olha, atenção. Regulamentação da conduta como um todo, que, penetrando em todos os setores da vida pública e privada, era infinitamente mais opressiva e severamente imposta. O que ele está querendo dizer com isso? Que, comparado ao catolicismo, enquanto modelo pregado de sociedade, o catolicismo presente, muito forte, ainda na Idade Moderna, mas mais na Idade Média até, ele está falando que o protestantismo, os locais onde se aderiu mais o protestantismo, você teve um lado de modelo, um modelo mais severo, sabe? Um severo de vida, que vai influenciar diretamente no cotidiano das pessoas, mas com uma forma muito mais severa. Que, comparado ao protestantismo, e aqui ele não está falando, não está zombando do catolicismo, que seja muito importante, é que ele utiliza o termo frouxo, frouxo no sentido que, comparado ao protestantismo, o catolicismo não era tão severo assim. E a gente sabe que ele foi muito severo, logicamente, mas é que ele está colocando uma comparação, está colocando um ponto acima ainda desse modelo de sociedade, entenderam? Só que aí a gente afunila mais. A pesquisa do Max Weber tende a afunilar mais sobre esse protestantismo e a relação com o capitalismo. O que ele vai perceber? Agora ele falando diretamente sobre a relação entre o protestantismo e o catolicismo. Ele vai, através das suas pesquisas, notar também que esse capitalismo se desenvolve ainda mais em locais onde o puritanismo calvinista é predominante. Mais do que qualquer outra forma de protestantismo. Mais do que qualquer outra forma assética. O asseticismo vem daquele que crê, daquele que é religioso, de fato. Ao contrário de ceticismo, logicamente. Ele usa muito o termo assético. Os asseticismos protestantes. Então, muito mais do que a própria ideia, o próprio pensamento, o próprio desenvolvimento da Igreja Luterana. Que tem a sua importância, logicamente. Ele cita, inclusive. Mas o foco grande dele vai ser, inclusive, em relação a João Calvino, ao calvinismo. Que ele, principalmente por conta da questão da teoria da predestinação, que vai diferenciar, em linhas gerais, a gente coloca que diferencia do Lutero. Quando o Lutero vai trabalhar com ideais mais agostinianos, como salvação pela fé, o Calvino já vai trabalhar com a ideia da teoria da predestinação. Aquele que nasce predestinado, aqueles que são predestinados, mas precisa manter essa predestinação. para atingir o reino dos céus, para se chegar a Deus. Então, o calvinismo, o puritanismo, ele acaba exigindo da vida cotidiana, do sujeito, do ser humano, algo muito mais severo, algo muito mais complexo. A palavra certa aqui, acho que para a gente utilizar, é disciplina. Fugir das questões mundanas, e ter muito mais disciplina. E aí ele vai perceber que, lá no século XVI, que as grandes, a partir do século XVI, na verdade, as grandes sociedades, os grandes países, ou territórios, regiões, que vão se desenvolver, estão ligados pelo protestantismo, são de maioria protestante, mas mais ainda afunilando, pelo puritanismo calvinista. E aí ele usa o exemplo dos Países Baixos, Holanda, logicamente. Ele vai utilizar o exemplo, para a gente, da Inglaterra, logicamente, da questão puritana, que foi muito forte, inclusive, durante o processo de revolução, revolução inglesa, das revoluções inglesas, o processo da revolução industrial, logicamente, e posteriormente, na América do Norte, mais especificamente, dos Estados Unidos, que são os puritanos perseguidos na Inglaterra, que vão lá ocupar os Estados Unidos. Então ele faz uma pesquisa profunda em cima disso. E vamos para a citação, logicamente, porque sem citação, a gente não faz aqui o estudo de obra, né? E aí ele vai explicar para a gente por que esse puritanismo. Prestem bem atenção. O mundo existe para servir à glorificação de Deus. Ele está falando do ponto de vista de Calvino. E só para este propósito. Os cristãos, eleitos, estão no mundo apenas para aumentar a glória de Deus, com o melhor de suas forças. Deus, atenção, essa é a parte importante dessa citação. Deus, porém, requer realizações sociais dos cristãos, porque ele quer que a vida social seja organizada conforme seus mandamentos, de acordo com tais propósitos. Então ele está falando. É Deus, né? Esses que são predestinados, eles precisam ter essa disciplina. E se você ligar a conceituação que ele deu sobre o espírito do capitalismo, que ele falou que o capitalismo é complexo, é severo, tem normas, tem regras, é um sistema muito mais amplo do que simplesmente a busca por lucro, você percebe que sem a disciplina, sem a construção permanente desse capitalismo, ele pode até existir, mas a empresa capitalista, a empresa privada capitalista não existe. Então ele coloca esse fator de disciplina que o calvinista, que o puritano vai ter na formulação desse capitalismo. Você pega uma doutrina que vem de calvino e vai colocar aplicado a essa sociedade. Entenderam? A outra citação, que é a última nossa aqui, continua. O Deus do calvino, atenção, exigia de seus crentes não boas ações isoladas, mas uma vida de boas ações combinadas em um sistema unificado é muito maior. Não havia lugar para o ciclo muito humano dos católicos de pecado, arrependimento, reparação e liberação, seguido de novo de pecado, de um novo pecado. Nem havia balança alguma de mérito para uma vida como um todo que pudesse ser ajustada por punições temporais ou pelos meios da graça das igrejas. Então é isso, gente. O capitalismo se desenvolve na concepção de Max Weber, por isso a ética protestante e o espírito do capitalismo, mais focado no calvinismo. Ele faz um estudo de outras doutrinas ascéticas do protestantismo, mas ele percebe isso, ele percebe que essas igrejas puritanas são mais focadas, tem aquela que a gente conhece bem que é aquela divisão do mundo, da relação mundana com a relação de Deus. Há sempre essa questão entre principalmente os puritanos, você está no mundo ou você está na casa de Deus? E essa disciplina daqueles que estão na casa de Deus, essa disciplina defendida pelo Calvino, propagada pelo Calvino e pela igreja protestante calvinista, puritana, ela vai ser fundamental para ser aplicada nas sociedades capitalistas de maior sucesso econômico, de maior organização, que segundo eles, como eu falei para você, naquele período que eles estavam enxergando, no século XVI, a gente tem Inglaterra e Holanda, lembrando que XVI, passando para XVII, Inglaterra e Holanda disputaram o comércio marítimo, depois que a Inglaterra fez o seu ato de navegação de 1650, em plena revolução puritana lá do Oliver Cromwell, então vão disputar qual é a grande empresa, a Holanda em crescimento, nesse período já Portugal e Espanha extremamente endividados, Portugal e Espanha católicos, e depois ele vai perceber o crescimento dos Estados Unidos no século XIX, imperialismo americano, essas coisas, ele não fala o termo imperialismo, que sou eu que estou definindo, para mostrar para vocês a força que os Estados Unidos ganhou até hoje, certo? Bom, eu quero que vocês deixem comentários, contribuindo, sempre que tiver uma contribuição significativa que eu coloco, que eu fixo no topo o seu comentário, e curte, porque ajuda, se vocês quiserem que a gente continue fazendo esse trabalho, mais obras, às vezes demora um pouco mais porque eu preciso ler ou reler, certo? Mas a sua contribuição e o seu engajamento é muito importante. Fiquei muito feliz com esse vídeo, eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração e rumo ao nosso sucesso, universidade, apesar de todo o problema do isolamento social, estamos juntos, gente. Grande beijo, fui!